Abertura É o Friburguense É o Friburguense É o Friburguense Michael Douglas Camisa 8 Na marca de 11 11 minutos de bola Rolando nessa primeira etapa O Friburguense O Friburguense se aproveita No contragolpe Para matar o América Com 11 minutos Michael Douglas Não adiantou o esforço de Lucão Para tentar desviar essa bola Michael Douglas com liberdade Livre, livre pela canhota A primeira esquentada da tarde É do Frizão Michael Douglas Sempre aparecendo de jeito bonito E tocando com o estilo Na saída do goleiro E na altura O marcador para o Frizão Alô, região serrana O dia é quente Mas o Friburguense Quer colocar o América Numa gelada Aí, Michael Douglas Tá podendo o meu garoto E você, boleiro de aula Chora não, coleguinha O Maicon nasceu Buri, bom de bola É garoto no placar E agora anota sim Aqui em bando É o Friburguense O Michael Douglas da 8 O Cadão vai fechar ainda mais o seu time Buscando ele um contra-ataque Para tentar o segundo gol E matar o jogo Bola enfiada para Ricardinho Bom avanço do Frizão Chega primeiro Que ele vai de migra Ricardinho pode ser o segundo Ricardinho Passa por Deola Vai ser no golaço Ricardinho perdeu Bando no zon A Terça vai fazer o gol Batinha Gol Toshia Gol É do Friburguense Toshia Camisa 11 Na marca de 12 12 minutos de bola rolando Nessa segunda etapa O Frizão faz o segundo No lance em Tiabrado De Ricardinho Que ganhou no pé de ferro De Vladimir A defesa na América De novo dormiu no ponto O Friburguense se aproveita Na velocidade Na esperteza Na inteligência E numa jogada Em que Ricardinho Fez tudo Toshia Só mandou pra rede Toshisã Subarachi Toshisã Arigatou Gozaimasu Tomou Arigatou Gozaimasu Toshia E Toshia Tá podendo Meu garoto Toshia E você Goleirão Deola Chora não Coleguinha O Toshia Nasceu Bonibon de bola É o japonês Voador É o Takumasato Do Frizão E agora Anota sim Aqui Moça bonita Agora Agora Dois América Zero 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 Rádio Super Torcida Esporte Dois Américo É do Américo Pedrinho Camisão Na larga de 41 41 minutos de bola rolando na segunda etapa Le coloca o América na corrida Vai colocar fogo no jogo como cantou a Pedro Bernardo Oliveira É o gol do Mecão, o gol de honra Pedrinho com muita categoria no ângulo direito de Afonso Uma belíssima planta de falta Onde a coruja dorme, a águia vigia Pedrinho, o artilheiro da segunda etapa Faz o décimo quarto dele na segunda etapa Pedrinho, tá o poder do meu garoto E você, goleiro Afonso O Pedrinho na segura e mão de bola é garoto do placar E agora a nota 100 aqui, bambu Reagindo agora um Se repulsar vai terminar Afonso deu balão pra frente Procura Jorge Luiz Tenta mear de Lucão Faz sobre ele a falta A vitragem Terminou Frisão Frisão campeão 2 América Apenas um O Friburguense Atlético Clube É campeão da série B1 do campeonato carioca em 2019 O Frisão é campeão da segunda hora Isso é o Friburguense O Friburguense O Frio da nossa terra O Friburguense O Friburguense Salve o Friburguense Salve o Bicolo da serra